Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar